Opa! Eu gravei um vídeo falando sobre financiamento imobiliário, portabilidade de crédito e nesse vídeo eu falei assim Eu invisto em kitnets e eu gostaria de fazer vídeo falando mais sobre investimento em kitnets E esse vídeo é sobre esse assunto Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira Eu invisto em kitnets desde mais ou menos o ano de 2017 Eu comprei meu primeiro kitnet e ele já veio com um inquilino dentro Desde 2017, esse inquilino está morando nesse kitnet A primeira coisa que eu vou te contar sobre investimento em kitnet é Você pode construir um imóvel para alugar ou você pode comprar um imóvel para alugar Eu optei por comprar um imóvel para alugar E esse primeiro imóvel que eu comprei, ele veio com um inquilino dentro E é num prédio Como ele é um prédio, num condomínio, eu pago condomínio O valor que a gente recebe líquido do aluguel de um kitnet num condomínio é menor Porque você acaba tendo a despesa do condomínio abatendo aí no aluguel Prejudicando um pouco a sua rentabilidade, beleza? Mas se você quer investir em kitnet, a dica que eu te dou é o seguinte Coloque primeiro na sua cabeça que você quer fazer isso Vai aparecer as oportunidades Vão aparecer as oportunidades Será que você não tem uma garagem de bobeira na sua casa? Kleber, qual o tamanho ideal para um kitnet? Não tem muito isso, porque existem kitnets de 9 metros quadrados Existem kitnets de 40 metros quadrados Então vamos lá Eu tenho a primeira kitnet Era de 29 metros quadrados 29 metros quadrados para morar uma pessoa Ele está muito confortável lá dentro A segunda, que eu comprei e reformei Depois eu faço um vídeo explicando isso Quanto que eu paguei, quanto que eu gastei para reformar Se você quiser, se você disser aqui embaixo que você quer entender mais os detalhes A segunda, eu comprei Ela não está num prédio, ela não está num condomínio Logo, o valor líquido do aluguel é um pouco melhor Mas esse kitnet ficou muito grande Ele tem 39 metros quadrados Olha só, 39 metros quadrados E a dica que eu fui te dando nos outros vídeos era o seguinte Tente aproveitar espaços Então eu comprei um outro espaço Ao lado desse kitnet que eu tenho Eu comprei um outro espaço Esse outro espaço é muito grande Tinha uma varanda enorme Não estava sendo aproveitada E tinha uma inquilina Morando num imóvel de quase 80 metros quadrados Era um espaço muito grande Tinha uma pessoa pagando um aluguel de kitnet O que aconteceu? A inquilina saiu Eu contratei um projeto Ok? Eu contratei um projeto de arquiteto Você está vendo a capinha do projeto aqui? A carinha do projeto aqui E eu peguei esse espaço de mais ou menos 80 metros quadrados E nós dividimos ele em três kitnets E esses três kitnets estão em obra neste momento Olha aí, ó Vídeo da obra Olha o quebra-quebra que acontece na obra Tudo está em andamento Beleza? Tudo isso está em andamento Um monte de parede quebrada Um monte de entulho E você vai observar o seguinte Neste momento que eu estou postando o vídeo aqui para você Os materiais de construção estão muito caros Não é tão fácil você encontrar bons profissionais Para trabalhar para você Mas existe essa oportunidade Eu comprei um imóvel E eu estou transformando em três kitnets Existem todos os desafios atrelados à construção Cronograma Imprevistos O preço dos materiais Que não é fácil O preço dos materiais Por exemplo, a gente vai ter que fazer um padrão elétrico novo E material elétrico é muito caro Muito caro Quando o eletricista me mandou o orçamento Do material elétrico do padrão Quase cair para trás Eu respondi assim Caramba Por que? A gente vai ali tentando controlar o custo Para no final das contas Você ter um custo razoável O valor de um kitnet Kleber, quanto que as pessoas alugam um kitnet? Em geral, você vai buscar um aluguel de R$500,00 líquido para você Para cima É claro que a gente vê pessoas que alugam kitnet mobiliada Aí o aluguel é um pouco maior Pessoas que alugam kitnets, por exemplo, perto de faculdade Às vezes o valor é um pouco maior O mobiliado normalmente já é maior Ok? Mobiliado, com ar-condicionado, com uma série de vantagens É maior Mas eu vou dar uma dica para você aqui Que talvez você queira investir em imóvel pequeno Talvez você queira investir em kitnet Falando especificamente de kitnet Esse é o primeiro vídeo que eu faço para você E eu posso ir fazendo uma série Quando eu estou fazendo esse vídeo Eu vou entrar na jornada da independência financeira Que é uma semana que a gente faz vídeos ao vivo E eu já estou um tempo prometendo que eu vou gravar vídeos Falando sobre investimento em imóveis No meu caso Eu comprei imóveis pequenos Baratos De conhecidos Eu não financiei nenhum imóvel que eu comprei E eu preciso gravar um vídeo Em que eu mostre só como eu comprei Beleza? Como eu fiz essa operação Claro Sempre que eu souber Que você que está assistindo esse vídeo Tem interesse em saber disso Beleza? O mercado de kitnets O que é que acontece? Você pega o cara Quando ele está melhorando de vida E você pega o cara Quando ele está piorando de vida Eu moro, por exemplo Num prédio aqui Num apartamento Com a minha família Se acontecesse uma crise Um perrengue imenso E eu tivesse que sair daqui De um condomínio de classe média Eu poderia ir morar num kitnet Como eu morei Esperando esse apartamento Ficar pronto A gente casou O apartamento atrasou E te morou num kitnet Mobiliado Alguns meses Até ele ficar pronto E a gente mudar pra cá E fazer tudo novo Graças a Deus Então A gente está em obra Em obra de Três kitnets Eu posso terminar esses kitnets E alugar Pra aluguel De longa duração Ok? Ou eu posso colocar esses kitnets No Airbnb Ok? No Airbnb Eu tive uma experiência Outro dia Passeando com a minha família E ficando hospedado No Airbnb Aproveitando meu aniversário Conhecendo o interior Tudo mais Mas também vendo Como que funciona A hospedagem no Airbnb Que é uma coisa que eu tenho Grande interesse Beleza? Grande interesse Lá no meu curso Aqui no canal Lá no Instagram A gente fala muito Sobre investimento em imóveis Sobre financiamento de imóveis E tudo isso Quando eu comprei O segundo kitnet Eu comprei Num prédio familiar Eu comprei um pedaço Então se eu comprei um pedaço Esse pedaço Não tem escritura Esse pedaço Não está desmembrado O que aconteceu depois? Eu comprei o restante Do térreo Então é possível Logo logo Eu desmembrar Esse imóvel E legalizar Isso tudo Perante o cartório Tá certo? Legalizar tudo isso Kleber Quais são os desafios Pra você Na obra que você Está fazendo agora? Olha só O desafio Que eu tenho é Fazer a obra Tendo uma inquilina Do lado Então eu estou Incomodando a pessoa O tempo todo Com barulho Com poeira Gestão de equipe De trabalho É um desafio Preço dos materiais É um desafio imenso Outra coisa É um prédio Que já tem uns 20 anos Então eu vou encontrar As gambiarras De energia De esgoto De água Na minha parte Eu estou fazendo Tudo novo Mas isso atrasa O cronograma Do trabalho Certo? Quando eu falei Sobre gestão de equipe De lidar com o pedreiro Lidar com a equipe Do pedreiro É mais prático Você contratar o pedreiro Por empreitada Você vai contratar Ou por metro quadrado Ou por imóvel Ele vai te cobrar um valor Pra te dar Aquele imóvel Pronto Então as obras Dos kitnets Estão A todo vapor Estão bem no início Como você vai vendo Aqui eu vou colocando As imagens Como você vai vendo Que elas estão No início O gasto De material De construção Nesse início É um gasto Pequeno O brabo Mesmo É um pouco Mais pra frente Material elétrico Material hidráulico Acabamento Tudo isso E eu ainda tenho Que decidir Até o final Da obra Se eu vou Mobiliar Esses imóveis Completamente Ou se eu não Vou mobiliar Esses imóveis Caso você queira ver O dia a dia da obra Caso você queira ver Aqui Acompanhando comigo Como que está O andamento Da obra Você vai comentar Aqui embaixo Que aí eu vou cedinho Na obra Todos os dias Filmo Bato papo Com o pedreiro Vejo os ajudantes Trabalhando E tudo E posto aqui Pra você Eu só digo Que eu estou Construindo Fontes alternativas De renda O vídeo Não é pra ostentar É pra dizer Pra você Que é A criação De fonte De renda Alternativa Ou De renda passiva Como muita gente Diz Imóvel compacto Kitnet É renda passiva É uma renda pequenininha Que cai todo mês Pra você Se você se organizar Fizer bons contratos Selecionar bem as pessoas Tratar bem o seu inquilino Cuidar da sua obra Fazer um negócio de qualidade Você tem uma renda Garantida Por muito tempo E o mercado de kitnets Cresce bastante Seja em crise Seja sem crise Com o mercado imobiliário Em ebulição Ou não As kitnets Estão por aí Então Você Fala comigo aqui Nos comentários Se você quer Mais vídeos Sobre isso Ao mesmo tempo Que estiver postando Todo o nosso conteúdo Eu entendo que isso É educação financeira Sim Isso faz parte Do nosso conteúdo De educação financeira Você entender que Existe uma forma Às vezes barata De você construir Um novo caninho De renda Caindo aí na caixa d'água A gente sempre faz essa analogia Uma nova fonte de renda Caindo aí No seu orçamento E você criando Liberdade financeira Você criando Uma aposentadoria futura Você construindo aí A sua renda passiva Hoje E no futuro Fica com a gente Deem mais informações Sobre kitnets Imóveis pequenos Investimento imobiliário Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo